E aí pessoal, aqui quem fala é o Arcante, sejam todos bem-vindos e dessa vez eu trago com vocês Holodriver Holodrive, esse aqui galera é um jogo, ele é um shooter 2D, multiplayer, estilo desses meio moba, só que um pouco mais descontraído O interessante desse jogo aqui galera, é que ele é feito por um estúdio brasileiro, e antes que vocês pensem em qualquer preconceito, o jogo é muito bem feito Eu acho que a gente tem que prestigiar quando desenvolvedores brasileiros fazem um bom trabalho, e eu acho que Holodrive é um jogo muito divertido Eu vou jogar logo aqui e mostrar para vocês como é que o jogo funciona Aguardando a partida, você já achou a partida? Vamos ver Mata-mata, é isso mesmo Vamos ver se eu ainda lembro como é que se joga esse jogo aqui Aê Então vamos lá, esse aqui que é E é, isso que é o moba Ai ai, eu não tive nem chance, velho Puta que pariu Demon Walker, você dá sacanagem comigo né Ok, essa arma parece legal A gente tem um jetpack Como é que troca de arma? Ah, aqui Hum Ah Não, não gostei dessa arma aqui Hum, cadê tu? Eu só quero um abraço Ele tá pra cá Nossa Fodeu What the fuck? Não tem essas armas Ah, mas tem outra pessoa, agora não é só nós dois Ok Menos mal, eu vou me sentir menos noob agora, perdendo a outra pessoa Sniper? Não, muito ruim Essa arma parece legal Eu nunca fui bom Olha uma bazuca, velho Aí sim Aí sim, bota feia agora Não posso passar por aqui Meu Deus Desgraça, velho Esse cara é muito Matei Meu Deus What the fuck? Ah, acabou o tempo Bem, pelo menos eu Eu, eu, né? Matei uma vez, pelo menos Aí, ó Toma E aí Eu vou morrer, cara Minha vida tá muito pequena Morri Tá, eu fico aqui há quanto tempo Nessa fase aqui Morreu Eu acho que isso aqui é tipo um loading scene, correto? Porque o jogo já acabou, teoricamente Será que é isso? Morreu Eu nem perdi vida Muito foda Acabou Vote O que eu voto? Mano, me desculpa, galera Mas eu Eu não conheço bem o jogo, tá? Me desculpa a numeragem Em questão da interface gráfica Númeragem em questão mecânica é normal Mas em questão da interface gráfica Eu não conheço muito o jogo, tá, galera? Pra aqueles que gostam de jogos de MOBA Eu sei que isso aqui não é um MOBA Eu não sei se Nossa, esse cara é muito forte Sai daqui Nossa, sai, 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 sai Meu pai Corre Corre Eu peguei uma bazuca Cara, eu preciso falar Me dêem tempo pra falar, por favor Eu quero falar Então, eu sei que isso aqui Não sei se Se eu posso considerar como um MOBA Porque teoricamente não é um MOBA Ah, sei lá Pra mim é É um multiplayer online e alene, né? Então é um MOBA Ó, o cara tá preso Não, que mentira Demon Walker Esse Demon Walker joga bem pra caramba, velho Tem uma pessoa diferente agora E é aquela pessoa que entrou lá no final e ela saiu Ah, eu queria escolher uma bazuca pra tocar Nossa, sabe o que é o Demon Walker? Quase matei ele Mano, esse cara, velho Essa arma aqui, bazuca Sou o cara da bazuca, velho Bazuca Selecionado? Acho que tá Clique Clique Deu esse pau Tem minha bazuca, cadê? Oh, tô preso Fodeu Espingarda Wow, na fuça, velho Preciso de vida Não porque eu preciso de vida Mas eu preciso impedir que minhas pessoas Tenham pegado vida Aqui é uma bazuca É bazuca Aqui Um cara aqui em cima Querendo me pegar, né? Demon Ele vai conseguir Sai Leave me alone Cadê ele? Então aqui embaixo Se eu ficar vivo Aí, eu morri Bem, pelo menos não foi o Demon que me matou, né? Esse jogo é muito divertido, cara Vamos lá Essa arma não é muito boa Ai, fodeu É o Demon, galera Fodeu Aí, tô com uma espingarda Esse já era Impossível É impossível, velho Vamos lá Agora é pessoal, cara Agora é pessoal, galera Preciso recompor a minha Minha honra Cadê você? Cadê você? É o Demon, fodeu Ah, não Ele tomou uma vida, galera Da onde ele pegou essa vida? Da onde ele pegou essa vida, velho? Amigo estranho Eu tô vindo salvar do demônio Cadê tu? Aqui, ó Ah, te peguei Lança a granada Dá pra vir pra cá Uma vida Amei Ai, sai O que a gente tem aqui? De bom? Hum Essa sniper não gostei O bom dessa arma aqui, cara É que ela Sei lá Ela pode Ai Será que ela tem friend fight? Tem alguém aqui, ó Sabia que tinha alguém aqui, viu? Tava só lá na spray Esperando passar Uou Foda É? Não sou tão ruim assim É Foi só me engabar Esse cara deve ser mais pro, velho Sei lá Acho que eu vou adicionar ele O bom desse jogo ser tão frenético É que não tem tempo pra rage, galera Ó Com certeza o cara tem um item foda, velho Não é possível Vai acabar o tempo Não, não quero morrer de novo Ah, escapou, velho Você escapou Eu? Terminei onde? Segundo lugar Ó o cara, ó Vou te pegar Ah, vou te pegar O negócio é amizade, cara E aí, mano De boa Não Eu vou matar ele Vai lá É que eu vou matar ele, não Ah, o cara saiu Sei lá Ficou FK Nesse caso Vamos aproveitar Roubador Aí Sei lá Vamos escolher uma outra fase Cada um votou em uma coisa Volta aqui Como é que eu voto? Como é que eu voto? Não sei Mata, mata Duas bases As fases são bem simples Como vocês podem ver Tipo, sei lá Eu acho que Cara, tipo Você consegue imaginar Com um jogo tão divertido como esse Ele foi feito por um estilo brasileiro, cara Eles fizeram um serviço muito bem feito Estou de parabéns Sai Não, você não Puta que pariu Foi outro cara, pelo menos, né? Ó, as fases Será que as fases são aleatórias, assim O formato delas? Eu estou supondo Porque eu não joguei muito O jogo, então Eu não sei Vou pegar aquela arma difícil dele lá Holy fuck Isso foi o Sniper Ah, então O Sniper é foda até Afinal das contas É um tiro, porra Eu acho que essa fase aqui Eu não vou Matei O que é que faz isso aqui? Crem aquela arma dele, galera Ó, o bom é que aqui eu fico escondido Acabou a munição daquela arma Não Cadê tu? Cadê tu? Amigo Aí Consegui matar Cara, esse jogo é muito frenético Fodeu Ah, tão perto da vida Tão perto, mas tão longe da vida Eu consigo selecionar Aonde eu vou nascer? Não Né, vocês viram o quão eu sou ruim, né? O cara tá invisível Filho da mãe Eu vi a sombra Mas eu achei que era bug Morrendo na Inocência O que eu tenho aqui? Não Essa arma aqui é uma espingalha Espingalha é boa Sim Não, a bazuca é melhor Vamo lá Nossa, minha vida Qual que era a arma que ele tinha? Bugou o som Plasma não acho muito boa Alguém por aqui Ah, que arma legal Passa a granadas Passa a granadas Passa a granadas É boa Mas não tem alguém lá Cara, querendo me pegar no escurinho Mano, esse cara é muito matador É, mano É tão matador quanto eu Tô pegando o jeito das armas A distância aqui, galera Tipo As bazucas Bomba Como eu sou um cara ruim de mira Eu preciso pegar essas armas Que dão dano em área Vai ficar aqui, ó Eles não vê Fodeu Meu Deus, acabou a bomba Acabou a bomba Fodeu Corre Não deu pra fugir Não deu pra fugir Demon Walker Vamo lá Vamo matar nossas armas Eu gostei muito da granada, cara Porque a granada a gente consegue matar mesmo Não tá num lugar Vamo correr Eu não sei o que essa arma faz até agora Não gostei muito dela, não Cadê minha lança-granada aqui? Senti saudade Acabou o tempo Fiquei em último dessa vez Com certeza Gostei do que eu faço pra ver os cores Ah, aqui, ó É, fiquei em último dessa vez Ó, mas o cara é level 12 Não, não sei se é muito O diferença é isso É Damage Com certeza eu fiquei em terceiro aqui Hum Ninguém tá escrevendo nada Ué, eu tô Ué, tá Ficou? Hum Onde é que eu tô? A cena mudou Dei level up Será que... Eu sou totalmente noob Me desculpe se estiver vendo esse vídeo aqui Você sabe jogar o jogo Mas... É que nem eu falei Essa é a minha segunda vez jogando o jogo Então eu não sei Se com esses level ups Ah, posso ter invisibilidade Então é isso que eu queria perguntar Tipo Eu acho que quando você dá level up Você libera novas coisas Hum Vote no próximo Ah, eu tenho que ir É isso Eu tenho que andar Ah, agora entendi Mas o meu carinha sumiu daqui Não sei onde ele tá Beleza, vamos jogar mais esse Partido aqui, galera Eu tô Tô afim de jogar Vamos ver se consigo dar uma revanche Melhorar minhas habilidades Aí, aqui tem uma Já gostei aqui, ó Cadê a minha lança-granada? Não Pega a pingarda aqui, ó Ela tá com pouca vida Tava Tava com pouca vida Essa arma dele é muito forte, velho Ele já começa com essa arma Aí é muito desproporcional Hum Como é que eu seleciono a arma? Tipo Eu quero essa arma aqui Hum Estranho Essa arma de De corpo a corpo Assim, eu acho difícil Não é corpo a corpo, na real, né? Ó Prefiro essa bazuca aqui, ó É, eu sou perfeito Eu dou dano em mim mesmo Meu Deus O que eu fiz? Mano, eu tenho impressão que esse cara é mais forte Mano, ele quer me matar com o sniper Maldito Ah, mano Aí sim Ó, coé, fião Eu sou ruim, mas nem tanto Fodeu, corre Vamos lá O que é a minha lança-granada? Ah, eu não tenho Mano, ele tem um escudo Aí é difícil, né? Matei, pelo menos Essa arma é muito difícil Ele tem um escudo, vocês viram? Não sei se é alguma poderabilidade Mano, eu te matei com a minha arma normal Tome essa Fugiu Caramba, essa arma é muito forte Ok, talvez eu fique em primeiro nesse jogo aqui, galera Só preciso saber administrar Yes É nóis Morri Ok O cara tá quase morrendo, velho Vamos lá Só preciso chegar nele e dar um peteleco Morreu Ah, eu tenho essa arma fodona Ele me matou mesmo assim, velho Mesmo que eu caia uma fodona Como é que tá o score? Eu tenho nove mortes Nove kills Quer dizer que eu matei isso, cara Vamos pegar essa arma aqui É melhor Aí O negócio vai ficar assim, ó Nesse lugarzinho aqui, ó Só de camper E assim nasceu o camper nesse jogo Mentira Foi igual Foi a nova pessoa que entrou no jogo Quase acabando, cara Se eu ficar vivo Olha o espírito de fujão Se eu ficar vivo Eu vou ficar em primeiro lugar Morreu Só o corpito Uou Ó Isso aí É o sniper, galera Então o sniper fica mais legal Jogar aqui no cantinho Acabou Será que eu terminei em primeiro? Ok Ah Em primeiro Da hora Corre Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do jogo É O meu nome é Arcanus Até mais Até mais